Bom dia aos nossos amigos comunicadores do Brasil, feras da comunicação, mundo da comunicação, jornalistas e comunicadores profissionais do Brasil, central da comunicação, defensores da Amazônia, comunicadores do estado do Pará, estamos em Garapé-Mirim, está aqui uma boa parte da nossa madeira, madeira da nossa Amazônia, passando aqui na frente da cidade de Garapé-Mirim, aqui no estado do Pará. Ó, aí ó, nossa madeira, aqui o presidente da pesca do estado do Pará. Presidente, uma vergonha. É isso, quer dizer... É uma vergonha, presidente. O pescador, o ribeirinho, está lutando para conquistar o salário mínimo por mês, pelas perdas ambientais, e você vê como o degrado da Amazônia. Está aqui, ó. O pescador está com 150 mil pescadores suspensos e cancelados. E a madeira indo embora. O governo federal não tem vergonha na cara de não olhar essa realidade. É uma contestação que eu quero fazer. Uma vergonha. Está aí, ó. Nossa madeira indo embora. Está aqui, ó. O pessoal aqui, os pescadores aqui. Está aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Os pescadores. Todo aqui, olha. A balsa passando aí, ó. Olha aqui, ó. Igarapé-Mirim, no estado do Pará. Está aqui, ó. Olha a madeira lá, indo embora. Aqui, ó. Açaí e a madeira indo embora, né, tio? Hein? O que é que você acha aí, tio? Tem muita madeira. É muita madeira. Está aqui outra aqui. Muita madeira, irmão. É muita madeira. Todo dia passa. Todo dia. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Todo dia passa aqui, ó. Todo dia passa. Cadê a fiscalização? Cadê o Ibama? Cadê o Ibama? Hein? Vamos divulgar aí, amigos, comunicadores do Brasil, de todos os grupos. Para esse estado, para a Amazônia tomar vergonha na cara. O Brasil tomar vergonha na cara. Está aqui. Uma denúncia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.